Live Mundial FMI Live Mundial, estamos também no Instagram, estamos também no Face, estamos no YouTube, em qualquer lugar você pode ver e ouvir-nos. Muito bom, somos uma empresa de educação financeira, mas a última coisa que a gente quer te dar é educação financeira. Por quê? Porque às vezes você não está interessado nisso, na realidade a gente fala porque a gente tem que ter legalmente, não, o que a gente faz? Ó, somos uma empresa de educação financeira, mas o que a gente te dá é educação financeira? Não! O que a gente quer te dar é um bom relacionamento com o seu dinheiro, um bom relacionamento com as finanças. A gente precisa equilibrar esses campos na nossa vida de relacionamento, de saúde, de finanças, os vários campos precisam estar equilibrados. E é muito, muito interessante que às vezes você trabalha um campo e ele acaba equilibrando os outros. E eu vou dizer para vocês, um dos campos que mais desequilibra o ser humano é justamente o campo das finanças. Porque sempre esse é meio relegado ao segundo plano. Porque sempre tem uma história de que o dinheiro, não, o dinheiro é coisa ruim, o dinheiro não é bom, o dinheiro é sujo. Um monte de crença que a gente traz, a gente não põe um foco, a gente não dá a devida importância a esse campo e ele acaba atuando nos outros. Ele acaba atuando no campo da saúde, ele acaba atuando no campo dos relacionamentos, ele acaba atuando em todos os outros campos da sua vida. Com os outros campos também, com os outros campos também, você não está bem de saúde, eventualmente é lógico que vai atuar nos outros campos. Mas o dinheiro está nesse, eu não estou falando que ele é mais ou menos importante, eu estou falando que ele é tão importante quanto. Não se dá, né, às vezes se dá uma importância muito grande. A questão financeira, né, sempre tem, não se dá importância nenhuma. E aí a falta, né, administrar a falta de dinheiro é horrível. Se dá uma importância extrema e aí você vira aquele cara ganancioso, medonhamente, que só pensa em dinheiro, que acha que dinheiro é a solução do universo. Sempre estão nos extremos com as finanças, sempre se trabalha nos extremos. A gente tem que trabalhar no equilíbrio. Dinheiro é importante e é fundamental? Não. Porque não é o dinheiro, é o que ele proporciona. É o que ele te proporciona. Se vocês pegarem lá, Depak Chopra, e o pessoal da Rádio Mundial está sempre ligado nessa vibe. Você pegar lá, Depak Chopra, ele comenta que o dinheiro é para você ter uma vida tranquila, né, uma vida próspera. Pega as leis do sucesso. Próximo programa, na segunda-feira, às 18h30, tem outro programa. Vou trazer aqui uma parte, o início das sete leis espirituais de sucesso de Depak Chopra. E vou ler aqui para vocês, é impressionante o que é dito lá, né, e vocês sabem, Depak Chopra fala de física quântica há anos, né, de uma maneira meio velada, mas ele comenta disso, né, e depois que a coisa vira meio que moda, todo mundo começa a falar. Mas tem muito conhecimento profundo naquilo. E o que eu vim falar para vocês hoje aqui, ouvinte da Rádio Vibe Mundial. É, nós temos um treinamento, nós temos um treinamento que é gratuito. Vocês já estão cansados de saber disso. Nós temos um treinamento que é gratuito porque a gente acredita que o conhecimento, ele tem que ser dado, né. Nós acreditamos nisso em relação às finanças. Não estou falando em outras áreas. Em relação às finanças. Por quê, né, porque se a tua dificuldade é financeira, como é que você precisa pagar para assistir um treinamento? Não faz o mínimo sentido, né, a mesma coisa que eu falar, olha, para você fazer um curso de saúde, você precisa estar saudável, né, não, né, não. A mesma coisa nas finanças. Para você fazer um curso de finanças, você precisa ter dinheiro para pagar o curso. Então, não, né, a gente entendeu esse processo dentro das finanças, então nós criamos um projeto em que tem um treinamento gratuito. Mas deixa eu te falar da parte mais importante desse treinamento, do projeto. Então, o treinamento é gratuito, mas o nosso projeto, ele tem um momento que a gente chama, que a gente fala. Hoje está meio em moda, né, parece que a gente falou disso daí, de repente, não que a gente tenha gerado esse negócio, de repente a gente começa a ler em tudo quanto é lugar, que é um processo de mentoria. O que é a mentoria? É uma clínica financeira, é além da clínica, é um processo de mentoria. O treinamento é gratuito, mas a mentoria que a gente faz é com você, porque o treinamento é um monte de gente, né. Tem um monte de gente que entra dentro lá das nossas aulas e fica assistindo, né, e cada um tem uma questão relacionada às finanças. Na mentoria é o momento que nós vamos olhar para você, aí faz todo o diferencial. A mentoria é o momento que eu vou sentar com você e aí é professor, aluno, não é mais gente, é professor, aluno. E eu vou sentar com você e entender a sua questão. Qual é a sua questão? É aquela história que não é dar a mão, não é pegar no colo, não, é te colocar no ombro. É te colocar no ombro, é o momento da mentoria, é o momento em que a gente vai perguntar para você qual é a sua questão. Onde o bicho está pegando? O que que está acontecendo? Ah, não, você já tem dinheiro guardado, peraí, vamos olhar isso daí, os seus investimentos, se eles estão bem alocados ou se você está dando sua prosperidade para outra pessoa. O que você poderia fazer? E aí tem o treinamento. E olha que legal, porque a gente faz a mentoria em que a gente dá o caminho, né. A gente desenha o caminho para onde você quiser chegar. Ah, tem o teu sonho, fundamental, importância. Mas veja, a tua vida começa a melhorar no segundo seguinte, que você começa a dar o passo para o lado certo. Não tem esse negócio do mundo financeiro lá, daqui a 13 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos você vai se... Não, né. O processo de planejamento é você perpetuar um estado bom, um estado de felicidade para você. Perpetuar isso é tornar você feliz e tranquilo hoje, perpetuar isso. Esse é o verdadeiro planejamento financeiro. Se a gente entra naquela máxima do mundo financeiro, vai lá, olha, se você deixar de tomar um cafezinho, você vai ter uma Ferrari. O que adianta uma informação dessa? Não, você tem que começar a se relacionar bem com o seu dinheiro no segundo seguinte. E onde que a gente faz isso? É justamente no processo de mentoria. E o que a gente tem? O projeto, né, além disso, né. Nós temos... Pensa como se a gente tivesse... Sabe Netflix? Vocês já ouviram falar de Netflix, né? Netflix, você paga ali, você tem acesso a um monte de filme que você assiste a hora que você quiser, no momento que você quiser. O que a gente fez no nosso projeto do Vivendo Investimentos é exatamente a mesma coisa. A gente tem um conteúdo gravado e ao vivo, porque é sempre atualizado. Então, assim, ele está sempre se renovando, mas fica tudo gravado para você assistir a hora que você quiser. Porque, às vezes, você vai lá. Ah, eu vou assistir, então, um treinamento aqui de fundos imobiliários. Bom, o treinamento de fundos imobiliários são três horas. Você tem três horas, às vezes, na sua vida? Não, não tem. Você tem, às vezes, 15 minutos. Assista 15 minutos. E depois assista mais 15 minutos. Depois assista mais 15 minutos. Em algum tempo, você vai assistir todo o treinamento. Todo esse conteúdo fica gravado, tem ao vivo e tem gravado. Você escolhe como você quer fazer. Porque tem os treinamentos ao vivo, tem os treinamentos que já estão gravados, se renovando sempre. Então, você escolhe. Quando você faz parte do projeto, tem lá o treinamento, que é o conhecimento. A gente não fala básico, porque não tem nada de básico lá. A gente fala base, que é gratuito. Mas você entrar no projeto, a primeira coisa, a mentoria, em que eu vou te colocar no ombro. Nós vamos te carregar no ombro. Não vamos te dar a mão, nem carregar no colo, não. É jogar você no ombro e falar, vamos, criatura. Caminha, criatura. E aí, nós vamos sentar com você na mentoria e vamos definir. Eu vou contar até os casos de mentoria aqui, para vocês verem. Como eles atuam em outras áreas da vida. Umas coisas impressionantes aqui. Você começa o processo de mentoria e aí dentro da mentoria fala, olha, vamos ver o que você acha. Você aprendeu lá no curso base, assuntos imobiliários. Olha, então, a pessoa mesmo, né? Porque é um processo de tirar de dentro para fora, tá? Não é um negócio em que a gente vai impor alguma coisa para você ou fazer alguma recomendação. Não, não é isso, não. A gente vai tirar de dentro de você, do seu entendimento para fora, no processo de mentoria, né? Qual é o caminho que você vai seguir. De repente, você descobre que o seu caminho são os fundos imobiliários. É um produto do mercado financeiro que tem curso de três horas dentro do projeto para você assistir, tá? E você acha... O que você faz? Você vai acessar esse conhecimento a hora que você quiser, que nem o Netflix. A hora que você quiser, é o momento que você quiser. Quer parar para ir no toalete, para ir no banheiro, para comer um sanduíche, para fazer com... Percebe? É um negócio que está muito... Porque, veja, no nosso projeto, a gente não impõe, né? A gente respeita o seu tempo, né? Isso é fundamental, né? A gente respeita o seu tempo para que você vá... Opa, eu acho que está na hora de eu aprender isso. Opa, eu acho que está na hora de eu aprender isso. Então, deixa. Está lá, vai ficar disponível. Não tem problema. Fica lá para você disponível. Opa, está na hora de eu escutar aqui dez minutos do que ele falou, sobre como montar uma carteira de ações. Tem lá um treinamento, como montar uma carteira de ações. Do zero, a escolha de ações. Tem lá, está gravado, né? E tem ao vivo também essa aula. Você escolhe o seu momento, percebe? É um negócio assim... Ele foi criado para você. Ele foi criado para te ajudar. Ele foi imaginado e pensado e colocado no chão aqui na Terra para que você, no seu tempo, no seu modelo, tenha esse caminho. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM